Eu sei que deveria, deveria muito mais Compor na língua de Camões A música dos Lucky Decks é muito a minha memória de infância E penso que é a memória de infância de uma geração E particularmente há muita música dos Lucky Decks que ultrapassa a nossa memória Porque mesmo os mais novos, sem saberem que sabiam, sabem as músicas que os Lucky Decks interpretam E têm depois muita gente que os acompanha porque chegam à conclusão que no final aquelas músicas eram muito giras Eu creio que tem todas as condições de ser um grande sucesso e no fundo é recuperar temas antigos Música 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 Cinderella, Cinderella, já é meia noite Cinderella, Cinderella, linda, 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 Cinderella, tão bela Vou beijar-te com paixão, pois te dei meu coração, Cinderella Primeira vez que eu ouvi as primeiras músicas, achei que era uma ótima banda de revivalismo do rock dos anos 50 e 60 Bem tocada, bem coreografada, boas vozes, bons instrumentos Até o walking bass, que era essencial naquelas bandas, está bem reproduzido E portanto, as coisas estão bem feitas, independentemente de saberem que país é que são, devem ser apoiadas Música 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 É fantástico saber que estão em extensão, que estão cada vez mais a serem requisitados Não só para estarem cá em Portugal a dar espetáculos, mas também para um estrangeiro Eu gosto de swing, gosto da vossa nova, gosto de rock and roll Eles misturam todas essas características, misturam todas essas influências E depois transportam-nos para um passado Música 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 Música